Vamos seguindo a esplanada aqui e na nossa frente está a Catedral Nacional de Brasília Catedral Nacional de Brasília, vamos fazer o contorno aqui, descer à esquerda, lá na próxima entrar à esquerda e fazer à esquerda novamente e subir agora na direção da rodoviária do plano piloto Vamos seguindo, mostrando aqui para você, vamos mostrar o que você quer ver A esquerda aqui, a esquerda lá atrás, a esquerda aqui, a esquerda aqui na frente aqui de novo